O Eric, você está no outro grupo ainda? Na outra sala? Já está aparecendo para vocês? Não, só quando começar a apresentação. Ah, ok. A câmera pode deixar aberta já? Pode sim, senhor. Então, espera aí. Obrigado. Obrigado. O pessoal está transbordando para cá já. Todo mundo que está entrando, eu já estou mandando para cá. Obrigada. Pessoal, mais uns minutinhos aí, a gente já começa. Pessoal, mais uns minutinhos. 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 症ition. Poder estar apresentando falar, conversando com vocês. Na dividido um pouco do conhecimento que a gente tem. Como o Marcelo falou esse ano, a gente vai comentar a respeito dos sistemas de condução autônoma, que é um tema também, que para a indústria automobilística é algo que está bem latente. Acho que é um tema bastante atual. E vamos em frente aqui com a apresentação. Primeiramente, o que eu queria explicar aqui? fazendo um pouco da introdução, dar uma introdução para vocês, né, porque a gente não deve confundir sistema de condução autônoma com sistemas de auxílio à condução, né, qual que é a diferença entre esses dois sistemas, né, um auxílio à condução é tudo aquilo que ajuda você a dirigir, né, a conduzir o seu veículo, não só de uma forma mais segura, mas também com um pouco mais de facilidade, né, por exemplo, uma câmera de ré, um sensor de presença no para-choque traseiro, um próprio sistema de navegação que já venha com o veículo para te ajudar no trajeto a ser realizado, tá, mas esses sistemas, eles não tomam nenhuma decisão pelo veículo no lugar do condutor, então essa é a grande diferença entre um sistema de auxílio à condução e um sistema de condução autônoma. A condução autônoma, ela vai tomar uma decisão por você na condução do veículo, se ela entender, se ela detectar qualquer situação, não somente de risco, né, porque quando a gente fala de condução autônoma, a gente não está falando somente de sistemas de segurança, como a gente hoje ouve, hoje em dia ouve muito falar em questão de auxílio à frenagem, né, mas a condução autônoma, a tendência dela é realmente substituir o motorista no automóvel. Obviamente, cada país tem a sua legislação, não só falando de legislação de trânsito, né, mas mais adiante a gente vai ver também que existem questões voltadas para a responsabilidade, caso haja algum problema, algum acidente, né, se você estiver dentro de um veículo que é autônomo, de quem que é essa responsabilidade? Então, cada país hoje, ele tem, ele permite, na verdade, um determinado nível de condução autônoma, de acordo com as suas condições de vias, porque a gente vai ver mais adiante que ele é um sistema extremamente complexo, ele depende muito da padronização que a gente tem nas vias, tanto em relação às placas de sinalização, como em relação à pintura das faixas na via, a questão da guia, da calçada, porque todas essas, vamos dizer assim, todos esses parâmetros, né, todas essas informações são utilizadas pelos sistemas de condução autônoma, e a gente vai entender mais adiante o porquê que hoje no Brasil, né, essas questões também acabam dificultando esse tipo de tecnologia, por parte de todas as montadoras. E aí nós vamos, mais adiante, entender um pouco melhor como é que funciona isso, né, mas, dando sequência aqui a essa introdução, né, quais seriam, quando a gente fala, né, hoje, da mais, quem faz, por exemplo, nós que somos da área de, a maioria da área de engenharia, né, e que temos o prazer de conduzir o veículo, né, então quais seriam os benefícios, as vantagens, né, de ter um veículo com condução autônoma? Primeiro lugar, né, justamente a redução dos acidentes provocados por fatores humanos, tá, a possibilidade, né, de pessoas que, aqui eles colocaram, a gente colocou como exemplo, a questão de pessoas portadoras de deficiências motoras ou visuais, mas eu vou até um pouco mais adiante, né, a pessoa não precisa necessariamente ter algum tipo de deficiência, tem gente hoje que tem condições de ter um veículo, mas a pessoa não dirige, não tem, ou não tem a devida vocação, ou não tem coragem de dirigir, enfim, essa pessoa, se ela tivesse um veículo também com condução autônoma, ela teria a liberdade de se locomover, sem precisar depender da ajuda ou da boa vontade de alguém para poder ajudá-la, né, a gente fala também de aumento da produtividade, na própria imagem que eu mostrei, mostra um rapaz sentado no volante ali com o jornal aberto, né, no lugar do jornal pode ser o laptop, pode ser um celular, enfim, a pessoa, ela consegue, já no trajeto, dentro do próprio veículo, está ali trabalhando, produzindo alguma coisa e ganhar tempo com isso, né. Outro fator também importante, a questão, quando você tem um sistema que dirige o veículo por você, ele vai dirigir esse veículo da maneira mais adequada possível, né, então ele não vai esticar as marchas, ele não vai trocar marcha fora do tempo ou errar uma mudança de marcha, né, tem gente que tem, de repente, o costume de ficar ali com o pé apoiado no pedal de embreagem, enfim, então ele vai gerar menor desgaste também no seu veículo, proporcionando maior economia de combustível, né, e aumento da capacidade de tráfego, uma vez que esses carros, eles conseguem monitorar o veículo, a velocidade do veículo que está na frente dele e manter uma distância menor, né, a gente consegue ter um menor, não só uma maior quantidade de veículos nas vias, mas um melhor fluxo também, porque todo mundo vai andar na mesma velocidade, né, e entre aspas, um motorista vai acabar não, não atrapalhando o outro, tá. Em contrapartida, existem alguns desafios também, para a gente, para a gente poder ter um sistema seguro de condução autônoma, foi o que eu comentei também no começo da apresentação. Em primeiro lugar, definição das responsabilidades legais sobre eventuais acidentes que possam acontecer, né, nesse ponto aqui, eu queria só fazer um comentário, porque como o Marcelo apresentou, já faz 20 anos que eu trabalho em montadora, né, hoje, como eu trabalho numa área de pós-vendas, né, a gente brinca que no pós-vendas a gente está praticamente 100% do tempo apagando incêndio, né, resolvendo o problema de efeito de veículo, e obviamente a gente também tem, às vezes, também lida com um cliente que tenta se aproveitar de alguma situação, para justificar um eventual acidente com o veículo dele. Então, vou dar um exemplo do que eu já vivo hoje, do que a gente, a montadora, já vive hoje, né, para poder também chegar a uma conclusão melhor em relação às responsabilidades legais dos acidentes. Hoje, já tem clientes que nos acionam, alegando, por exemplo, bate na traseira de algum veículo, e o cliente nos aciona dizendo que houve uma falha no sistema de freios. Então, como é que funciona nesse processo? O cliente, obviamente, ele se acerta com o veículo que ele acertou, que ele colidiu, e depois ele vem atrás da montadora, a gente vai fazer uma perícia técnica no veículo dele, e se realmente a gente entender que houve uma falha do produto, a gente vai se responsabilizar tanto pelas despesas que ele teve com o veículo no qual ele bateu, e com o carro dele. Então, eu penso que um veículo autônomo, ele vai funcionar da mesma forma. Se houver algum acidente, primeiramente, o proprietário do veículo, a pessoa que estiver dentro do veículo, ela se acerta no momento ali com a pessoa que está envolvida nesse acidente, e se ela achar que realmente existiu uma falha de funcionamento do produto, ela aciona a montadora. Pode ser de forma amigável, ou se não chegar a um acordo, através da da justiça. Outro ponto importante é o ajuste da legislação de trânsito para tratar os veículos autônomos, tá? Isso é algo também que causa, que provoca a restrição, falando aqui do Brasil, em relação às nossas regras, às nossas normas de trânsito, né? Então, uma vez que o veículo vai estar tomando a decisão, vai estar conduzindo, enfim, dentro de parâmetros que são definidos pela montadora que o desenvolveu, isso precisa estar devidamente alinhado com a legislação de trânsito vigente no país, né? E, obviamente, como toda tecnologia requer, sempre um, passa, né? Passa por um processo constante de aprimoramento, né? De desenvolvimento, né? Então, a gente coloca aqui também a questão de desenvolver sensores e câmeras que equipam esses veículos, né? Com maior capacidade de percepção de tudo que está acontecendo ao redor do carro, né? Seja no tráfego, seja a questão dos pedestres, questão dos obstáculos que, eventualmente, podem existir nas vias, né? Então, um dos desafios também, obviamente, é aprimorar todos esses sistemas para que eles possam operar cada vez mais de forma mais segura, né? Eu vejo aqui uma grande vantagem porque a gente não consegue muito aprimorar a capacidade de condução de alguns motoristas, né? O sistema, ele vai sempre passar por um grande, por um processo de desenvolvimento, ok? Puxando um pouco do histórico da condução autônoma, né? Primeiro, trazendo aqui um pouco das principais etapas ou processos que ela passou no mundo, né? A gente vê que é algo que é bastante antigo, né? A gente pensa que isso é uma novidade, né? Na verdade, agora que ela está realmente se tornando algo mais presente e mais real dentro das nossas vidas, né? Mas é algo que já desde 1939, a gente não tem muita informação, porque, obviamente, naquela época também era algo que talvez não chamasse tanta atenção, né? Mas já na Feira Mundial de Nova York, daquele ano, foram apresentados, não por montadoras, mas por universidades ou por cientistas, enfim, protótipos de veículos que eram automatizados, né? Obviamente, um sistema bastante arcaico, né? Que utilizava, basicamente, era eletricidade e bobinas para poder fazer ali todos os cálculos e tomar, eventualmente, as decisões no lugar do motorista, né? Em 1950, foi a primeira vez que uma montadora conhecida, General Motors, ela apresentou também um protótipo, uma proposta, na verdade, não foi um protótipo, porque ele foi montado através de um carro que ela já produzia, né? Mas um conceito também de veículo autônomo, tá? Foi chamado de Firebird, também não tem muita informação a respeito, a gente pesquisou bastante, mas também não consegui achar muitas coisas, né? Até por conta do tempo todo, do tempo já que já faz, né? Desse trabalho que foi apresentado, né? E aí, quando a gente vem nessa linha do tempo, né? Os principais, as principais evoluções aconteceram aqui em 2004, 2005 e 2007, né? A DARPA, que era um órgão que lançou uma, vamos dizer assim, uma competição, justamente para estimular o desenvolvimento de veículos de condução autônoma, tá? Em 2004, a gente teve a primeira dessa edição, né? E de todos os participantes, foram 107 participantes, não houve vencedor, eles montaram um circuito, né? Que o veículo deveria seguir de forma autônoma e nenhum veículo conseguiu concluir o trajeto, né? Porém, já em 2005, foi realizado o segundo, vamos chamar assim, grande prêmio DARPA, tá? E aí houve um vencedor, um veículo batizado de em Stanley, da Universidade de Stanford, tá? Qual que é a diferença de 2005 para 2007? Em 2005, essa competição aconteceu no mesmo formato de 2004, dentro de um circuito fechado, que obviamente não trazia as condições reais de uma via pública, tá? E aí, em 2007, realmente houve um grande avanço já em relação ao desenvolvimento de carros autônomos, né? Justamente porque a competição, ela aconteceu num espaço que simulava justamente o ambiente urbano, com faróis, com esquinas, com veículos cruzando o caminho, com pessoas atravessando a rua, né? O vencedor foi o veículo boss, eu vou depois fazer uma observação sobre esses dois veículos que venceram esse challenge, né? Esse campeonato, né? O que é interessante, sempre desenvolvido por universidades, né? Por alunos de universidade, né? E, em 2016, a gente teve o relato do primeiro acidente fatal envolvendo um veículo de condução autônoma, que foi um veículo da Tesla, né? Esse até foi bastante divulgado no mundo todo, né? O que aconteceu, especificamente nesse caso, o cliente estava com o carro na rodovia, no modo automático, obviamente, né? E um caminhão cruzou a rodovia e o veículo, ele detectou a presença do caminhão, mas ele não conseguiu, ele não acionou o sistema de freios, tá certo? E a pessoa acabou falecendo, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem vias muito mais padronizadas do que do Brasil, né? Condições, as condições das vias são bem melhores do que no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, somente três estados hoje permitem veículos 100% autônomos. São a Califórnia, Nevada e a Flórida. Em todos os outros estados, existem ainda grandes restrições, né? Então, os veículos, eles podem ter sistemas de condução autônoma, ou o que a gente chama de semi-autônoma, na verdade, porque são sistemas que auxiliam, né? Que vão evitar alguns acidentes por parte dos motoristas, mas esses sistemas, eles não permitem que o motorista, por exemplo, deixe de estar no comando do veículo, né? Ou seja, a pessoa não pode sentar no banco do motorista, soltar as mãos e achar que ela está 100% segura. O que é interessante em relação a esses dois veículos, à esquerda, a gente tem o vencedor de 2005 e à direita o vencedor de 2007, né? O que a gente nota nesses dois carros é, em primeiro lugar, a quantidade e o tamanho de todos os equipamentos que eles precisavam ter para conseguir funcionar de forma autônoma, né? E o que a gente percebe, inclusive, são dois SUVs, então são dois carros grandes, são dois carros, né, de suspensão aí bastante reforçada, por quê? Porque eu acredito que, inclusive, dentro desses veículos, ainda existiam muitos equipamentos que faziam parte de todo o sistema de condução deles, né? Sem contar o peso que esses equipamentos deveriam acrescentar nos carros, né? Então, a gente, nessa época, a gente ainda não conseguiria, por exemplo, ter isso utilizando normalmente na rua, né? São carros, realmente, que foram feitos para estudo de tecnologia, porque, obviamente, ninguém pode entrar na rua com o carro nessas, nessas, nessas condições, né? E é interessante, inclusive, o quanto isso evoluiu, né? Porque, apesar de estar falando que já desde a década de 30, já existiam estudos e pesquisas voltados para condução autônoma e semi-autônoma, né? A gente vê que, de 2005 para cá, a gente imaginar que hoje nós já temos veículos de condução autônoma e que todos esses sensores hoje que a gente está observando nesses carros aqui, hoje eles já estão integrados na carroceria, no assoalho, nos espelhos retrovisores, enfim, no próprio para-brisas, né? Então, hoje eles já estão devidamente disfarçados no veículo, a gente não consegue nem perceber onde é que eles são montados e eles também não acrescentam um peso significativo no carro. Então, eles não, acabam também não impactando o comportamento dinâmico do veículo, tá? Daniel. Oi. Boa noite, meu nome é Cristiano, eu sou aluno de engenharia mecânica, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem. E risco de hackeamento desses veículos autônomos? As empresas estão trabalhando em softwares mais seguros? Porque teve uma vez que eu vi um documentário, eles fizeram um teste, pegaram um carro qualquer com esses mais não modernos que tem a parte eletrônica bem difundida no veículo e externamente eles conseguiram desligar esse carro em movimento. Você acha que é um risco no futuro, né, ele começar a sequestrar esses veículos? Ele é um risco, com certeza, tá? Mas, muito provavelmente, as montadoras hoje já levam isso em consideração. Se a gente pegar hoje, por exemplo, quem já tem algum sistema de condução autônoma, eu falo até pela própria PSA, porque a gente já tem alguns modelos comercializados, inclusive no Brasil, que já possuem esses sistemas, né, e eles são seguros, tá? Hoje o sistema, vou comentar isso um pouco mais adiante, né, mas todos esses sistemas, eles são protegidos por uma central eletrônica. E essa central eletrônica, obviamente, se eu for falar pra vocês que é impossível a gente conseguir entrar nessa central eletrônica pra fazer com que ela comande o veículo da forma que eu queira, impossível não é, tá ok? Mas hoje, o próprio código de desbloqueio dessa central eletrônica, ele é monitorado pela própria montadora. Então, se você, por exemplo, precisar substituir essa central, a concessionária, ela vai informar o número do chassi pra montadora, a montadora, ela vai pegar uma peça que a gente tem no estoque, tá? Pra poder desbloquear pra você conseguir instalar, por exemplo, no seu veículo. Se você levar num mecânico, né, ele muito provavelmente não vai conseguir mexer nesse sistema, né? Ou se ele conseguir, aí sim, pode existir o risco dele ter deixado isso depois aberto pra eventuais hackers aí conseguirem entrar e foi como você falou, conseguir acabar atuando no veículo. Mas é algo que as montadoras, elas já levam em consideração, né? E hoje, você comentou essa questão, né? Mas eu falo, inclusive, eu não sei se você tem ou se você se recorda qual foi o modelo envolvido nisso, né? Por que é que eu tô perguntando? Porque das marcas que eu conheço, que possuem sistemas, né? A gente fala de Volvo, Mercedes, a própria Peugeot, a Citroën, a própria Tesla, né? Eu, de verdade, eu desconheço algum relato do sistema ter sido hackeado. Então, assim, os sistemas são seguros, né? Mas, obviamente, como em qualquer sistema, sempre tem pessoas aí dispostas a trabalhar para conseguir burlar toda a segurança que a gente desenvolve e conseguir, de alguma forma, aí, atuar no veículo. Muito obrigado, Niel. Mas isso é interessante, assim, eu posso até levar essa questão, inclusive, como a gente tem contato também, apesar de ser da assistência técnica, como a gente tem contato também com a engenharia, levar essa questão para eles, obviamente, para a gente sempre tornar como eu disse, né? Todos os sistemas hoje eletrônicos, os automóveis, eles passam por constantes evoluções, e, obviamente, a segurança é algo que também vai sempre evoluir, né? Então, é algo também a ser levado para dentro de casa, para a gente poder também fazer a melhora do que a gente oferece para os nossos clientes. Ok? E nós sabemos que, para o Brasil, né? Para amadores, né? Brasileiro, da jeito em tudo, né? Brasileiro, da jeito em tudo. Brasileiro, da jeito em tudo, vai ser estudado. Ok? Ok, muito obrigado. Nada, vamos lá. Aí a gente tem também um pouco do histórico no Brasil, dos estudos, né, do desenvolvimento da apresentação de propostas de veículos autônomos, tá? O primeiro registro que a gente tem de apresentação de um veículo autônomo, ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Robótica da USP, tá? Apresentado em outubro de 2013, foi batizado de Carina, o que é bastante interessante, né? Ele foi desenvolvido pelos alunos lá da Universidade, da Unidade de São Carlos, e esse veículo ele chegou, inclusive, a fazer uma apresentação nas ruas de São Carlos, né? Em condições reais de trânsito, obviamente, por uma questão de segurança, ele foi com uma pessoa no lugar do condutor, que se houvesse necessidade, assumiria o controle do veículo, mas ele fez uma demonstração pelas delas, rodou por alguns quilômetros ali, sem provocar nenhum problema, né, funcionou, operou corretamente, né, e o que a gente imagina é que isso deve ter sido apresentado, obviamente, para as montadoras locais, né, para ver se existiu ou não interesse em adotar o sistema que foi apresentado por eles, né? Já em 2015, né, o mesmo laboratório da USP, ele desenvolveu uma parceria com a Scania para apresentar a proposta de um caminhão autônomo, né, quando a gente fala, no começo da apresentação, quando eu falei das vantagens, né, se a gente pensar num caminhoneiro que roda por quilômetros e quilômetros, né, e que hoje a gente sabe que acaba oferecendo um risco grande para o trânsito por conta de sono, por conta, enfim, de cansaço, né, eu pensar num caminhão autônomo seria realmente, nesse meio, seria o mundo perfeito, né, falando, obviamente, do nosso ponto de vista, para quem é caminhoneiro, a ideia talvez não seja muito boa, né, mas nesse evento, inclusive, houve a participação de várias revistas especializadas, revistas automotivas, né, houve matéria, inclusive, na Rede Globo, se eu não estiver enganado, acho que no Fantástico houve a apresentação disso, porque foi um projeto realmente bastante interessante, e foi o primeiro projeto de veículo autônomo no Brasil desenvolvendo uma grande montadora, tá? E, na sequência, a gente teve outros projetos que foram apresentados também por alunos de universidade, justamente quando a gente pesquisou a respeito, a gente tem muito trabalho de conclusão de curso falando justamente disso, a gente não tem as datas exatas e nem muitos detalhes a respeito, até porque são informações que, muito provavelmente, quem difundiu, protegeu o que achava interessante proteger, porque a gente está falando aí de algo que pode, né, para quem desenvolveu, trazer um retorno financeiro bastante interessante, né, o que a gente tem para destacar aqui, né, que o autor, o laboratório também de computação da Universidade do Espírito Santo também apresentou no passado uma proposta de veículo autônomo, eles chegaram, inclusive, aí num programa local de televisão, né, e o fato que acabou ficando marcado é que, justamente, a apresentadora do programa, ela foi atropelada pelo veículo, né, estava em alta velocidade, não foi nada muito grave, mas o sistema de frenagem do carro, ele simplesmente também não funcionou, né, se vocês quiserem o conselho meu, se alguém quiser testar um carro autônomo com vocês, eu sugiro não deixar, né, porque até hoje mesmo as principais marcas aí, que já tem a Tesla, por exemplo, também já teve aí uma experiência que não foi muito, muito positiva. A gente faz aqui um pouco de brincadeira, mas a grande realidade é, se você for colocar na ponta do lápis, né, os acidentes provocados por seres humanos, os acidentes causados por veículos autônomos, a gente vê que o veículo autônomo, apesar do risco que ele oferece, a gente tem um histórico aí muito mais, muito mais seguro, né, em relação a, não só a questão de educação no trânsito, né, mas em relação também à questão de eventuais acidentes que podem acontecer. Como eu disse, né, a gente tem, os países, na verdade, eles têm níveis de condução autônoma que eles permitem nos veículos, né, primeiro, por uma questão realmente da própria legislação em si, em que hoje não fica muito claro quem se responsabiliza no caso, quem deve ser responsabilizado, né, no caso de um eventual acidente, né, mas principalmente, falando no caso do Brasil, a gente tem realmente um problema muito sério com as condições das nossas vias, tá, então, dependendo, a questão do excesso de ondulações que a gente possui, né, a questão de faixa de trânsito que pinta e a faixa, ela apaga, então o veículo não vai conseguir operar de uma forma segura, né, essa que é a grande verdade. Mas hoje nós temos seis níveis de condução autônoma, tá, primeiro, o nível zero, que na verdade é o carro que não tem nenhum, nenhum sistema de condução autônoma, ele tem, na verdade, sistemas que auxiliam na condução, como eu falei no começo da apresentação, né, como um alerta de colisão, por exemplo, que ele é só acender uma luz no painel, dizendo que você está muito próximo do veículo da frente, né, um sistema sonoro, que pode ser instalado num para-choque traseiro, para alertar que você está dando ré e está próximo de algum obstáculo, né, mas ele não vai tomar nenhuma decisão por você, tá. Na sequência, a gente tem o nível 1, que apesar de ser o nível 1, ele já é bastante avançado, né, ele é capaz, por exemplo, de manter o seu veículo na faixa em velocidade de cruzeiro, a gente está falando, além do leitor de faixa, vai trazer o veículo de novo para a trajetória, a gente também está falando do controle de cruzeiro autoadaptativo, que vai sempre manter uma distância, a mesma distância do veículo da frente, né, então ele já tem aí uma certa ação, inclusive no sistema de freios do carro, no sistema de aceleração, né, se você programar para andar a 100 km por hora e entrar um veículo na sua frente com uma velocidade um pouco inferior, ele vai no primeiro momento reduzir a sua velocidade, quando esse veículo mudar de faixa, ele vai voltar para a velocidade que você havia programado, né, mas ele é um sistema, por exemplo, que ele não vai nem atuar na direção de forma a desviar de algum obstáculo, e também não vai atuar nos freios, num caso aí de detecção de acidente, tá ok? Então ele requer realmente uma constante atuação do motorista na condução do veículo. O nível 2, a diferença para o nível 1, é que ele já traz um sistema de frenagem automática, lembrando que essa frenagem automática também, ela não funciona em qualquer velocidade, né, por que que ela não funciona em qualquer velocidade? Vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá? Imagina um veículo que está a 120 km por hora, se houver uma falha no sistema e ele detectar que ele precisa frear, ele pode provocar um acidente muito sério. É diferente se houver realmente um veículo parado na frente dele, ele frear, porque de qualquer forma, quem vem atrás já ia ter que estar atento e ia precisar frear realmente, né, mas a gente não pode correr o risco desse sistema atuar de forma desnecessária, né? Então, eu colocaria aqui que hoje os mais avançados nesse ponto são os carros da Volvo, tá? Que já entre 90 e 100 km por hora, ele já tem um sistema que é devidamente seguro para atuar nos freios do veículo, né? Falando um pouco da empresa onde eu trabalho, o Peugeot 208, esse novo que acabou de ser lançado, ele tem a frenagem automática, tá? Mas até uma velocidade de 40 km por hora, 40 km por hora, acima disso, né, ele não vai mais atuar, porque ele entende que a tecnologia que ele possui, ela não é segura o suficiente para funcionar acima dessa velocidade, né? Justamente porque eu vou falar mais adiante a questão de todos, um comentário sobre todos os equipamentos que medem as condições externas do veículo, né? E esses equipamentos, eles têm uma certa alimentação também, né? Em medir velocidade de aproximação dos outros veículos, né? Por exemplo, ou um sistema de câmera que seja devidamente seguro para detectar um pedestre, um veículo a uma velocidade a 80, a 100 km por hora, por exemplo, né? E dando um exemplo muito simples, esses carros, quando a gente faz toda a calibração do sistema de condução autônoma, essa calibração, ela leva em consideração também todos os componentes originais da montadora, né? Por que que eu estou comentando isso aqui? Só dando aqui mais um, fazendo mais um parênteses da experiência que a gente tem, né? Do que a gente já passou com alguns clientes nossos. A gente comercializa aqui no Brasil também, algumas versões do Peugeot Boxer e da Citroën Jean-Pierre, que são dois utilitários, algumas versões com leitor de faixa e com frenagem automática, tá? Teve um cliente que ele retornou na concessionária com um acendimento, com alerta no painel, dizendo que o sistema de frenagem dele não estava operando. Então, tem essa vantagem também. Qualquer falha que existir no sistema, o próprio veículo, ele já te avisa que existe uma falha naquele sistema, então o cliente já sabe que ele precisa ficar atento, obviamente, porque o sistema de frenagem dele automático não está funcionando. Mas o sistema manual ali não tem problema algum, né? E o que que nós descobrimos nesse veículo? Como todo veículo utilitário, né? O cliente, ele utilizava bastante, pegava bastante estrada, quem usa bastante rodovia, tá mais suscetível à quebra de para-brisa. Então, justamente esse cliente, ele teve a trinca do para-brisa, né? Aí ele assonou o seguro que foi contratado pela empresa, que tinha a frota de veículos, então ele foi até a oficina da seguradora e trocou o para-brisa. Isso foi o suficiente para que a câmera que monitorava o sistema de leitura de faixa e também fazia o monitoramento do sistema de frenagem automática, deixasse de ter um nível de luminosidade e de transparência com os quais ela foi incalibrada, para ela funcionar corretamente. A partir do momento que colocou um para-brisa aqui no ar original do veículo, ela detectou que existia uma diferença de transparência e de luminosidade e automaticamente o sistema foi desativado e acendeu um alerta para o cliente que havia um problema no sistema. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é avançado, falando do nível 2, que inclusive é o nível máximo permitido hoje no Brasil, tá? Na sequência, a gente tem o nível 3, que aí sim, eu estou falando de um sistema que ele já é capaz realmente de conduzir o veículo no lugar do motorista, então o motorista nessas condições, ele pode tirar as mãos do volante e permitir que o veículo vá, seja, siga a rota sem a ação dele, mas de qualquer forma ele não pode ficar 100% do tempo ali à vontade sem prestar muita atenção no que está acontecendo, porque esse sistema ainda tem algumas limitações, como eu disse para vocês, de tempo e de velocidade, para medir realmente como é que estão as condições externas. Então, o que eu entendo, o nível 3, ele vai permitir que o veículo siga a rota sozinho, mas obviamente até uma determinada velocidade, se você programar uma velocidade acima da que ele é capaz de monitorar o que está acontecendo em volta dele, ele não vai ativar, tá ok? A gente tem como exemplo Audi A8 e Tesla Model S, né? O Audi A8, inclusive, que vem para o Brasil, ele vem com esse sistema já desativado, porque não é permitido para a gente aqui, tá? O nível 4, ele tem também, ele é um pouco mais evoluído do que o nível 3, obviamente, né? Mas ele tem ainda algumas limitações, foram colocadas aqui, situações de alto risco, né? Mas, por exemplo, se eu pegar um trecho off-road, onde eu não tenho guia, onde eu não tenho faixa pintada, né? Aí ele já se perde, ele não consegue conduzir o veículo de uma forma segura. Então, se eu tiver com um carro desses e eu tiver que entrar numa via, numa roda de terra, quando ele entrar na roda de terra, ele automaticamente vai acender um alerta no painel e vai falar para o motorista assumir o controle do veículo, né? E tem um nível 5, onde é um veículo que ele é realmente 100% autônomo, né? E não requer, aí ele consegue realmente identificar trechos off-road, enfim. É um carro realmente que é um sistema extremamente avançado de condução autônoma, que não vai requerer nenhuma ação por parte do motorista, tá? Tanto os níveis 4, tanto o nível 4 quanto o nível 5, são níveis ainda que estão em fase experimental. Nós não temos nenhum cabo hoje produzido em série e sendo oficialmente comercializado com esses dois níveis de condução autônoma, o máximo que a gente tem hoje é até o nível 3. Como eu disse, trata-se de um sistema bastante complexo, né? E que tem uma série de dispositivos, de equipamentos instalados no veículo, que servem justamente para poder monitorar todas as condições de velocidade, todas as condições, obviamente, de conservação da pista, das faixas de trânsito, né? A detecção de qualquer coisa que possa, ou pode ser um pedestre, ou pode ser um cachorro, enfim, que possa eventualmente passar na frente do veículo. Então, nós temos, primeiro, os sensores externos, né? Que, obviamente, fazem toda essa leitura do ambiente, né? E transmitem esses dados para aquele que a gente colocou para o computador de bordo, né? Para justamente alimentar o sistema de condução autônoma com essas informações e permitir que o veículo siga em segurança. Hoje, os mais utilizados, como eu falei, nós temos câmeras, temos radares, sonares e o lidar. Eu vou, mais adiante, explicar um pouco mais de detalhe como que ele funciona, tá ok? No caso dos veículos da PSA, nós temos radares e câmeras operando nos nossos veículos para poder fazer todo esse monitoramento, além do lidar, que eu diria que é o principal equipamento hoje dos sistemas de condução autônomas, né? Temos a câmera estereoscópica, que é uma... Que ele utiliza lentes justamente para criar diversas perspectivas, né? Ou seja, ele vai trazer a imagem já com a noção de profundidade, né? Então, ele não vai trazer para o veículo uma imagem plana, como se eu estivesse olhando para uma tela de computador, por exemplo. Ele tem um sistema de câmeras justamente para trazer também essa imagem em 3D para o veículo e o sistema poder identificar o que está mais longe, o que está mais perto do carro, ok? Temos a câmera infravermelha, que ela serve justamente para identificar objetos, pessoas, outros veículos, enfim. Em lugares com baixa luminosidade, ou até com nenhuma luminosidade, né? Então, ela consegue, inclusive, detectar a presença de pessoas, de objetos, né? Pela própria variação de temperatura. Então, algo que está até... Que possa até estar fora do nosso campo de visão, o sistema, ele vai conseguir detectar, né? Quando a gente fala do radar e do sonar, eles têm a mesma função, né? Com a diferença de que um emite ondas de rádio, né? Que vão reverberar, então elas vão bater no obstáculo e voltar. E aí o veículo, ele consegue medir, né? O sistema, na verdade, ele consegue medir o tempo que ele levou para atingir esse obstáculo e voltar para calcular a distância em que ele se encontra do veículo. Tudo isso, obviamente, é algo extremamente, absurdamente rápido, né? O sonar, ele funciona da mesma forma, né? A diferença é que ele utiliza ondas sonoras, mas ele funciona da mesma forma, né? Ele bate no obstáculo, traz a informação de volta para o veículo. Nesse meio tempo, esse tempo que ele leva para bater e voltar, é utilizado para calcular a distância em que esse obstáculo pode estar, pode se encontrar do carro, ok? Como eu disse para vocês no começo, né? O LIDAR, ele é o principal dispositivo que a gente tem nos veículos que possuem algum tipo de condução autônoma, né? Como é que ele funciona? Ele utiliza pulsos de laser que vão formar pontos luminosos para fazer justamente esse monitoramento, né? Essa varredura 360 graus do ambiente. E aí, como é que ele funciona? Como é que ele classifica essas distâncias? Eu vou mostrar depois uma imagem para vocês. Mas o LIDAR, ele quando traz a informação para dentro do veículo, ele pega aquela imagem e ele traz ela com uma infinidade de cores, né? Então, dependendo da cor que o objeto aparece no sistema do veículo, ele está relacionado com a distância em que aquele objeto se encontra no carro, tá? Então, também é mais um sistema de alta precisão para permitir a central, vamos chamar a central eletrônica, a central inteligente que comanda todo esse sistema, né? Para permitir que ela faça a correta leitura em relação à distância que o veículo se encontra nos outros veículos, de semáforos, de obstáculos, de pessoas que possam estar atravessando a rua. Então, é um sistema bastante complexo, um sistema bastante avançado, né? E que trabalha, inclusive, em conjunto com outros sistemas que nós temos, aí sim, que são de auxílio à condução. Então, ele vai trabalhar em conjunto, por exemplo, com o controle de estabilidade, obviamente, mandando todas essas informações para a central que comanda o controle de estabilidade, para dizer, por exemplo, qual é a roda que ele deve tracionar mais, qual é a roda que ele deve tirar a tração, enfim, de acordo com a trajetória que o veículo está fazendo. Obviamente, de modo a manter o veículo com a melhor estabilidade possível, tá? A gente tem o iBooster, que é o sistema do servo freio que é utilizado nos veículos que possuem sistema de condução autônoma, né? A principal diferença é que ele vai gerar uma pressão, ele vai, na verdade, acionar os freios num tempo muito inferior do que um sistema convencional de frenagem, tá? E a gente tem também GPS, velocímetro, o odômetro do veículo, então, são sistemas que os carros de hoje em dia já possuem e que vão ajudar com a localização do veículo, né? Em relação à rua, em relação à avenida que ele está circulando, né? A velocidade que ele está circulando e, obviamente, a distância que ele está percorrendo, justamente para que ele possa seguir o trajeto que foi devidamente planejado, né? Previamente determinado pelo motorista. Então, ele vai, esses sistemas todos vão auxiliar o sistema de condução autônoma ou semi-autônoma, ok? Mas, como vocês viram assim, a gente aqui, a gente consegue ver que é algo bastante complexo, né? E que requer aí um tempo muito grande de desenvolvimento, tá? Aqui, eu separei para vocês, primeiro, quais são todos os sistemas de tudo o que a gente apresentou, né? Então, quais são todos os sistemas que monitoram a parte exterior do veículo, tá? Então, a gente tem aqui os radares, os sensores, né? Que vão justamente monitorar aqui a parte de trás e identificar se existe algo que se aproximando, algum obstáculo ou não. Eles podem estar instalados no para-choque traseiro, podem estar instalados nos espelhos retrovisores, né? As câmeras laterais, eu vou depois, mais para frente, falar das câmeras internas, né? Mas, tudo isso aqui, para monitorar, obviamente, se tem alguma coisa, algum objeto, algum outro veículo se aproximando do carro, tá? Nós temos também, na parte externa do veículo, os sensores que auxiliam, ou que vão operar, na verdade, o sistema de estacionamento automático dos carros, o famoso Parque Assist, né? Que é bastante interessante também, eles, eu vou comentar um pouco mais com vocês a respeito, mas ele mede, inclusive, a vaga, pode ser uma vaga paralela, né? A famosa baliza, ou pode ser uma vaga de estacionamento, de faixa, né? Ele funciona de ambas as formas, ele mede a largura, e ele vai mostrando para você, apresentando para você no painel, o que você precisa fazer para ele poder te auxiliar no estacionamento do veículo, né? E na dianteira do veículo é que a gente tem os sistemas os mais importantes, né? Então, aquilo que eu comentei para você, a questão da câmera de infravermelho, né? Que tem a capacidade de identificar obstáculos, veículos, pedestres, enfim, em lugares de baixa luminosidade, né? Mas, principalmente, o lidar, que é o sensor que faz a leitura através dos pulsos de laser, né? O lidar, hoje, acho que ele é o mais importante, é o principal equipamento, a gente consegue ver, inclusive, que quando a gente vê o raio de atuação dele, ele é o que consegue ter o maior alcance, né? E é o que vai, realmente, monitorar da melhor forma a questão da trajetória, a questão da condução segura, para que não haja nenhum acidente, né? E a gente tem ainda, nesses veículos, os sistemas aqui, a gente tem alguns sensores ainda que mostram, como eu já mostrei na imagem anterior, que fazem o monitoramento da parte externa do carro, mas olha que interessante, ele tem também toda uma parte de leitura da cabine do veículo, Então, ele consegue olhar, por exemplo, a posição das mãos do motorista no volante, se, de repente, for um carro, um leitor de faixa, inclusive, ele vai verificar se o motorista está seguindo ali corretamente, para trazer o veículo de volta, se eu estou em linha reta e o motorista começa a sair da trajetória, ele entende, inclusive, que esse veículo, que esse motorista, ele pode estar cansado, então, ele, além de corrigir a trajetória do carro, alguns veículos são equipados com um sistema de trepidação, uma trepidação muito leve, mas de trepidação do volante, para trazer de novo a atenção do condutor, tem uma câmera que fica voltada para a cabeça do motorista, para poder, justamente, verificar se ele está prestando atenção no trânsito, se ele não está distraído, olhando para o lado, enfim, olhando para o celular, hoje em dia, o que mais acontece é isso também, as pessoas no volante, olhando para o WhatsApp, e temos também uma câmera que vai monitorar os pedais, para verificar, por exemplo, se ela está detectando um obstáculo e se o condutor do veículo já está acionando o pedal ou não, porque, obviamente, se ela chegar a uma determinada distância e ver que não houve nenhuma reação por parte do condutor, ela vai automaticamente acionar e evitar ali, eventualmente, algum acidente. É um sistema realmente bastante, bastante complexo. Antes de passar para o último slide, eu vou só parar aqui rapidamente o compartilhamento, porque eu quero mostrar, quero apresentar uma outra tela para vocês, um vídeo aqui bem curto. mas para mostrar um pouco quando a gente fala de sistema, né, de condução semiautônoma, um pouco de como que eles como que eles funcionam. Só um segundo. um segundo. Ela acabou fechando, só um segundo, só mais um minuto, por favor. Vamos lá, pessoal, consegui achar aqui, já vamos lá. Vou pôr aqui o volume no máximo, e eu espero também que o vídeo não traga. O que eu quero mostrar aqui para vocês é muito simples, tá? Comentei que a gente tinha acabado de lançar aqui o carro já com um sistema já um pouco mais avançado de condução autônoma, para vocês verem realmente, quando a gente tem uma rodovia aqui, no caso, devidamente padronizada, como ele funciona, e funciona de forma correta. Vocês estão vendo já a minha tela novamente, né? Sim, vamos lá. Sim, vamos sim. Obrigado. 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 Professor, não sei se é todo mundo, mas eu não estou ouvindo o áudio. Eu acredito que ele não está ouvindo a gente. Obrigado. Então, pessoal, vamos voltar aqui então para a nossa apresentação, só para poder comentar um pouco a respeito do sistema. O que a gente mostrou aqui, né? O que a gente consegue... Vamos lá. Primeiro, o que eu queria comentar com vocês, né? O que ele fez lá e que a gente jamais deve fazer. Ele, obviamente, está fazendo um vídeo demonstrativo, né? Então, ele soltou as mãos, ele deixou mostrar um pouco ali de forma bem clara como o sistema realmente consegue ler a faixa, ver que você está desviando a sua trajetória, trazer o veículo de volta para o caminho correto, né? Então, eu acho que a gente tem uma trajetória correta da rodovia, mas o que a gente quer deixar bem claro é... Os sistemas hoje que nós temos no Brasil, nenhum deles permite que o motorista largue as mãos do volante e faça outra coisa, ok? São sistemas de condução autônoma que vão sim tomar alguma ação por você, caso ele detecte que você está fazendo algo errado no trânsito, né? Mas eles não vão conduzir o veículo 100% do tempo por você, ok? Inclusive, se ele perceber que você está sem as mãos no volante, ele também acende um alerta no painel e fala para você assumir o comando do carro, tá ok? Então, tudo aquilo que mostrou dentro, né? Eles dentro do carro, soltam o volante, viram para o lado, conversam, tudo isso está sendo monitorado também pelo sistema, conforme eu expliquei aqui nesse slide, tá? E aqui, o que a gente tem, eu tinha comentado com vocês a questão do lidar, né? Só para vocês terem uma ideia de como ele transforma a imagem e como que essas informações chegam para o cérebro que comanda o sistema de condução autônoma. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, a foto da via, onde o veículo está circulando. E aqui do lado direito, a gente vê que todos aqueles pulsos de laser que o sistema emite, né? Ele transformou em milhões e milhões de pontos coloridos, né? E aqui em cima na tela, eu tenho uma escala em metros. Então, cada cor, né? As cores mais quentes, vamos dizer assim, correspondem aos obstáculos, aos objetos, aos veículos que estão mais próximos do carro. que eu estou viajando, né? E, obviamente, os que estão mais distantes são representados por cores mais frias, né? Então, é assim que o sistema faz a leitura para poder fazer, para poder assegurar, na verdade, a correta condução do veículo no lugar do motorista. É um sistema bastante avançado e bastante complexo. E, para a gente poder finalizar aqui, eu não sei se vocês, ou se alguns de vocês, já tiveram a possibilidade, a oportunidade de dirigir um veículo que tenha algum sistema de condução autônoma. Mas eu coloquei aqui hoje os principais que nós temos disponíveis no Brasil, justamente para poder comentar um pouco dessa experiência, né? Porque a gente pensa num primeiro momento que pode parecer a coisa mais perfeita, a coisa mais interessante do mundo, ter um carro que dirija por mim, né? Fazendo aqui uma brincadeira, pode ser interessante para a gente fugir da Blitz, né? Como eu, no último ano, no ano passado, na verdade, quando eu estive aí para fazer a apresentação, participar da palestra com vocês, na hora que eu estava indo embora, a polícia me parou ali perto do Country Club, né? A sorte é que, como eu tinha feito a apresentação, eu peguei o carro, estava indo embora e eu não tinha bebido nada, né? Mas é uma condição onde, se eu tivesse bebido alguma coisa, eu teria... eu ia gostar muito de estar num carro de condução autônoma. Tá? Mas a gente tem hoje o controle de cruzeiro autoadaptativo, né? Como é que ele funciona na grande maioria dos veículos? Ele mantém uma distância, em geral, de dois segundos do veículo da frente, né? Eu acho que ele é algo que funciona muito bem se eu estiver numa via com pouco movimento, tá? Porque se eu estiver, por exemplo, numa estrada que esteja muito cheia, né? Vamos supor, numa rodovia onde o limite de velocidade é de 120 km por hora, né? Quando eu falo a 120 km por hora de uma distância de dois segundos do veículo da frente, eu estou falando aí de quase 70 metros de distância, né? Então, nesses quase 70 metros, né? É muito fácil algum outro veículo entrar na sua frente. E toda vez que um veículo entrar na sua frente, ele vai reduzir a velocidade para ficar de novo, para manter de novo a sua distância dos dois segundos e retomar a velocidade de novo, né? Então, se você estiver numa via muito movimentada, o controle de cruzeiro adaptativo, ele vai sempre te julgando para trás. Ele acaba se tornando um sistema, obviamente, seguro, mas é um sistema que, em determinadas situações, ele se torna um pouco irritante. E você acaba desacionando ele, porque senão também você vai cada vez mais perdendo tempo, né? O parque assiste, como eu comentei com vocês um pouco nos slides anteriores, né? Ele tem sensores que medem o tamanho da vaga e comparam com o tamanho do veículo. Então, como que ele funciona? Vamos supor, se eu for fazer uma baliza, estou andando na rua, acho, procurei, achei ali uma vaga onde eu acho que o meu carro cabe. Eu tenho que primeiro parar o veículo. Eu vou acionar o botão do parque assiste no painel, aí eu vou dar a seta para o lado onde o carro, para o lado onde eu quero estacionar, aí eu tenho que, vagarosamente, passar pela vaga inteira para o sistema medir, aí ele vai me dar uma alerta no painel se é possível não estacionar. Se for possível, ele vai me dar o comando para engatar a ré e tirar as mãos do volante. Então, nesse momento, eu vou controlar só freio e acelerador. O restante do trabalho, o parque assiste vai fazer. O que eu vejo também nesse sistema? Ele ajuda bastante, porque não tem como você errar a baliza, né? Obviamente, a não ser que você desobedeça a ele, porque ele vai falar para você frear o carro na hora que você estiver estacionado e, obviamente, próximo já do carro de trás. Mas ele é um sistema lento. Então, no dia a dia, quando a gente fala, principalmente, aqui de São Paulo, com ruas muito movimentadas, né? Eu pensar que eu vou primeiro parar o carro, acionar o sistema do painel, vou para frente devagar para ele dizer se eu consigo estacionar, depois eu vou voltar. Enquanto isso, tem uma fila de outros motoristas ali que, com certeza, vão estar bem impacientes, né? E que, de repente, eu vou atrapalhar bastante o trânsito. Então, para mim, ele funciona bem no sentido de estacionar corretamente o veículo, né? Mas ele realmente requer um certo tempo e paciência de quem estiver fora do carro olhando você fazer a baliza, tá? O assistente de frenagem, a gente tem dois modelos, né? Tem um, que é o que vai realmente parar o veículo numa situação de ele entender que você não acionou os freios e que você vai colidir. Então, esse ele é bastante eficiente, realmente, né? Desde que ele também não atropele a apresentadora do programa, como aconteceu na Universidade lá do Espírito Santo. Mas eu tenho outro tipo de assistente de frenagem que ele vai funcionar também da seguinte forma, né? Ele não vai acionar o freio se você não acionar o freio primeiro, tá? Então, ele vai detectar que você está próximo de um obstáculo, ele vai gerar um alerta no painel, né? A única diferença é, na hora que você pisar no freio, ele vai multiplicar a força de frenagem que você está fazendo. Então, esse, para mim, ele em algumas condições, né? Ele já foi bastante útil. Eu já tive experiência onde o carro da frente freou muito rápido, eu freiei e o carro, ele quase derrubou todo mundo do banco, porque ele realmente aplicou uma força de frenagem que era para evitar, realmente, o acidente, né? Outro sistema que eu já pude também, já tive a oportunidade de experimentar o detector de veículos no sentido contrário, quando você vem em uma rodovia à noite. Então, como funcionam os carros equipados com esse detector? A partir do momento que você acende o farol, porque ele, obviamente, já tem o sensor, ele vai acender o farol automaticamente. Se não tiver nenhum veículo vindo no sentido contrário, ele já acende o farol alto, né? Justamente para te dar a melhor visibilidade. E não só no sentido contrário, né? Se você tiver um veículo na sua frente também, para ele não ofuscar os retrovisores, ele também, automaticamente, ele vai, se ele detectar, ele vai baixar, vai colocar de novo no farol baixo. Quando o caminho na sua frente estiver livre, ele vai, de novo, colocar para você no farol alto para você ter uma melhor eficiência de iluminação. O que eu entendi que, para mim, não funcionou muito bem. É um sistema que ele é extremamente sensível. Extremamente. Então, a situação que eu estava, eu estava na rodovia dos Bandeirantes, de madrugada, né? E aí, todo mundo, não sei se todo mundo conhece a rodovia dos Bandeirantes, mas ela tem um canteiro enorme no meio da rodovia. basicamente, 30 metros de canteiro, separando uma pista da outra, né? Mas, ainda assim, toda vez que tinha um veículo na outra pista, longe, e que o farol do meu carro não estava atrapalhando, ele baixava de novo o farol. Então, ele fica nessa oscilação, por ser, realmente, um sistema que é extremamente sensível. E falando, como eu disse, no início da apresentação, que os sistemas de condução autônoma, eles são auxiliados também por sistemas de auxílio, de ajuda à condução. A gente tem também o acendimento automático dos faróis, que é bastante útil, principalmente, em entrada de túneis, onde você, assim que entra no túnel, ele já ilumina, para você, você não tem que ir lá e dar o comando para acendimento dos faróis. Mas, entrada de estacionamento subterrâneo, onde você é obrigado a começar a acender os faróis, ele automaticamente acende para você. Então, isso, para mim, ele hoje já funciona de uma forma bastante coerente. E o acionamento automático também do limpador do para-brisa, que, na minha opinião, em alguns modelos, ele é extremamente sensível. Então, às vezes, se você tiver com ele acionado, se você tiver uma garoa muito fina, você é obrigado a desligar, porque ele vai estar passando ali, varrendo, na verdade, o vidro para-brisa, praticamente seco, e criando ali uma certa, vamos dizer assim, situação incômoda para o motorista. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos os sistemas que a gente tem hoje disponíveis de condução semi-autônoma ou autônoma, eles ainda requerem uma evolução, porque nem todos eles, eles já podem funcionar de forma segura, mas nem sempre eles funcionam de uma forma coerente, de uma forma prática para a gente poder utilizar no dia a dia. A grande vantagem é que todos os veículos nos dão a possibilidade, os carros equipados com esse tipo de sistema, eles nos dão a possibilidade da gente acioná-los ou desacioná-los, está certo? E tornando a condução mais, vamos dizer assim, mais customizada ao gosto de quem tiver o volante do veículo. Esse é o último slide que eu tenho para vocês, eu queria saber se tem alguma dúvida, algum comentário a respeito da apresentação. Bom, Daniel, muito obrigado pela palestra, aí eu vou abrir aí uns minutos para quem tiver alguma dúvida, pode abrir o botão de Rony e fazer a pergunta direto para o nosso palestrante. Daniel, por gente de nova intenção, você acha que vai ter um aumento significativo nesse quesito? Quando a gente fala de manutenção, todos os sistemas que a gente tem aqui não são itens de desgaste. Então, aumentar o custo de manutenção por conta desses sensores, não. São sistemas realmente que vão requerer algum tipo de intervenção só se eles apresentarem algum tipo de defeito. Certo, Daniel, mas caso tem esse problema com manutenção, você acha que a própria empresa irá irá atender ou fica por conta do cliente em si? Porque com o trato de peças eletrônicas, provavelmente deve ser uma manutenção já de um custo mais elevado. Exatamente, é um sistema que ele é caro. Depende muito do componente que apresentar o problema, eu comentei com vocês a questão do carro que teve o problema lá na câmera, porque justamente ele trocou o para-brisa. e ele acabou, na verdade, como a câmera começou a fazer uma leitura errada, uma leitura errada, mandou o sinal que estava com problema e ele acabou, vamos dizer assim, confundindo, atrapalhando o bom funcionamento da câmera. A câmera em si, ela não foi cara, né? E como foi algo que foi provocado pelo cliente, a gente explicou para o cliente o que ocorreu, mas a montadora, a gente, como algo que para a gente também era novidade, a gente acabou fazendo em cortesia para ele, tá certo? Tudo aquilo que é defeito do produto em si ia acontecer dentro do prazo de garantia, ele é coberto pela montadora. Como vocês comentaram a questão de peças do mercado paralelo, né? Obviamente, se houver algum problema num sistema desses e a montadora detectar que foi ocasionado pela instalação de ou de algum acessório que possa ter interferido no sistema ou até de algum próprio componente do sistema que o cliente tenha comprado no mercado paralelo, a responsabilidade, ela vai ficar por conta do cliente, né? Mas, todos esses esclarecimentos, não só falando do sistema de condução autônoma, mas todos esses esclarecimentos já são devidamente prestados para o cliente na hora em que ele compra o veículo e no momento da entrega do carro para ele. Entendi. Obrigado. Daniel, boa noite. Eu sou o Ruas, professor aqui da casa também. Eu fiz uma pergunta aí no chat. Eu vi que, para fazer essa visualização de máquina, né? Com todos esses pontos, ele requer, né, um poder computacional, né? Exatamente. Às vezes eu faço alguma coisa aqui no meu computador usando o MATLAB, né? E se eu for gerar uma figura daquela ali, é, tipo assim, já me demora um bom tempo só para gerar a figura, né? Cara, qual que é o tamanho do poder de processamento que eu tenho que ter para, que nem você falou, para uma imagem de dois segundos de distância? Exatamente. Eu, de verdade, eu não sei responder para você a velocidade de processamento dessa, desse sistema, tá? Eu posso levantar e depois passar essa informação através do Marcelo, eu respondo isso, eu passo isso para vocês, né? Mas, de qualquer forma, hoje, quando a gente fala de todos os carros que a gente tem, ou a grande maioria dos carros que a gente tem hoje, eles são multiplexados, né? O que significa essa multiplexagem? É justamente uma tecnologia que ela permite, ela é como se fosse mais ou menos o cérebro humano com a espinha dorsal. É assim como a gente funciona. A gente tem todas as terminações nervosas que fazem a gente movimentar todo o nosso corpo, né? Que fazem funcionar todos os nossos órgãos. Os carros hoje, eles já são equipados com essa tecnologia. Porque aqui, tudo bem, a gente está falando de um sistema de leitura, de processamento da imagem e de já converter essa imagem para que possa, para mandar ou para determinar um comando para o veículo. Então, essa é uma tecnologia que as montadoras, inclusive, elas já dominam. Se eu pensar hoje que eu já tenho essa central eletrônica que eu comentei com vocês, que comanda o sistema da condução autônoma, ela já comanda todas as outras funções elétricas e eletrônicas do veículo. Tá certo? Mas, eu me comprometo aqui a pesquisar essa informação, a velocidade de processamento, que é algo realmente muito rápido, e eu passo para o Marcelo poder dividir com vocês. Porque eu vou precisar consultar realmente a engenharia, o pessoal que fez realmente o desenvolvimento dos sistemas para poder passar uma informação aí precisa. Obrigado, Daniel. É que eu fico imaginando se o meu computador é um i5, um i7, acho que não ia dar conta não, né? É algo bastante avançado, é algo bastante... É uma tecnologia de ponta mesmo, quando a gente fala de tecnologia voltada para a área automobilística. Mais alguma pergunta? Mais alguém, pessoal? Mais ninguém? Pessoal, eu coloquei no chat lá um link para vocês acessarem e fazerem o cadastro para valer a presença nessa palestra de hoje. Daniel, já que não tem mais perguntas, quero agradecer. Pode falar, Eric. Marcelo, acho que ninguém deve ter perguntado, né? Mas esse negócio de live o pessoal às vezes fica com um pouco mais de vergonha, mas acho que eu vou fazer uma pergunta que a maioria desse pessoal que está aqui com a gente, a gente tem certeza que eles vão gostar. Daniel, como é que faz para entrar no mercado automobilístico? O que o engenheiro que está aqui na Unilinks precisa fazer, está se formando ano que vem, precisa fazer para trabalhar com você aí ou em alguma empresa dessas? Bom, falando especificamente da PSA, obviamente, pode, esteja à vontade ou para me acionar através do LinkedIn ou se quiser mandar o seu currículo para o Marcelo, o Marcelo, ele passa para mim, a gente, tendo uma oportunidade, vai ser um prazer poder ajudar. Mas a principal dica que eu dou, porque o próprio RH da PSA também fala isso, a principal fonte de pesquisa hoje da maioria das empresas é justamente a parte institucional que elas possuem no site. Então, todo site, seja da Peugeot, Citroën, Volkswagen, Fiat, ele vai ter uma área lá institucional dizendo ali, trabalhe conosco, é um campo que você tem para poder cadastrar o seu currículo. Segundo, pessoas que trabalham comigo lá na PSA, o pessoal da equipe do RH, eles falam que justamente a principal fonte de pesquisa deles é essa. E o que eles entendem, inclusive, que uma pessoa que entrou no site da empresa, foi lá, fez um cadastro, declarando, inclusive, que tem o desejo de trabalhar, eles acabam dando, inclusive, num processo seletivo, prioridade para essas pessoas, porque em algum momento já houve o interesse dessas pessoas em trabalhar na empresa, em trabalhar nessa determinada montadora. aqui falando das montadoras de automóveis. E o que eu faço bastante também, o que eu fiz bastante no passado para conseguir entrar. Na minha época, obviamente, não existia LinkedIn. A gente procurava emprego no jornal mesmo, comprava classificados, mas eu procurava sempre em montadora. Quando eu fiz o curso de engenharia, já fiz pensando em trabalhar em montadora. era um desejo meu já desde quando eu era criança. Então, a insistência, a determinação, ela também acaba nos ajudando bastante em atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas, de qualquer forma, quem procurar o Daniel Tavares Vasco no LinkedIn vai encontrar o meu perfil. Eu estou à disposição, podem me acionar, podem me chamar, até se depois surgir mais algum tipo de dúvida, algum comentário a respeito também do que a gente apresentou aqui, sintam-se à vontade, e através do Marcelo também, que é um grande amigo de longa data, se quiserem também passar alguma informação para ele, um currículo através dele, tenho certeza que da parte dele vai ser também um prazer passar para mim, e a gente podendo ajudar, a gente vai ajudar. É isso aí. Ok? Maravilha, pessoal. Alguém mais? Alguma pergunta? Eric, obrigado aí pela ajuda por criar esse novo, essa nova reunião no Meet, aquela lá deu problema, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Obrigadão aí, Eric, obrigado, Daniel, obrigado a todos que participaram, e amanhã tem mais. espero que todos tenham feito o cadastro, e amanhã estaremos aí para mais uma reunião. Beleza, pessoal? pode falar, Daniel. É só aproveitar, só para agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, e se tudo der certo, no ano que vem a gente está de volta. Obrigado a todos, se Deus quiser. Estaremos juntos. Um abraço a todos, boas palestras até o final da semana. Valeu, galera, obrigado, hein? Valeu, até mais. Valeu, até mais. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu, galera. Agora a gente vai ver quem estava dormindo aqui, só ver quem vai sair da reunião. Estou abrindo o dox, calma aí. Hã? Estou abrindo o formulário aqui. O pessoal que estava dormindo aí na palestra nem vai perceber que acabou e vai ficar aqui, quer ver? Tô, boas. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até mais, Eric. Até amanhã. Valeu, Cris. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.